Esses criminosos estão se especializando também nos golpes cibernéticos. Contas de redes sociais têm sido alvo de bandidos. Especialista ressalta que o ambiente virtual exige tanta atenção quanto o nosso mundo real. O Renan teve a conta do Instagram invadida recentemente. Os criminosos mudaram foto, sobrenome e até a profissão que constava na biografia dele. De uma hora para outra, o perfil, que tinha apenas 3 mil seguidores, saltou para mais de 40 mil. Uma amiga caiu no golpe e perdeu 2.500 reais. Infelizmente ela entrou em contato comigo depois que ela fez a transferência para ele e acabou perdendo esse valor. Mas conseguiu sim. E acredito eu que eles estão conseguindo de outras pessoas que eu não tenho contato no WhatsApp. Eles estão postando a parte de investimento de criptomoeda que você, a partir do momento que você manda certa quantia para eles, eles retornam uma outra quantia mais para frente dentro de alguns dias úteis. E coisa que não acontece, que nunca acontece. Ele registrou o boletim de ocorrência e acionou o suporte da plataforma, mas até agora ainda não conseguiu recuperar o acesso. Enquanto isso, os golpistas estão se aproveitando de publicações antigas para ganhar a confiança das pessoas. Ele continua se passando por mim e tentando tirar dinheiro de outras pessoas, fingindo ser eu, que é o maior problema. Às vezes pode encontrar alguém aí na rua que me vê, que depositou dinheiro na minha conta, entre aspas, e não sou eu. Então é um prejuízo bem grande, tanto para mim quanto para a pessoa que fez a transferência. Apesar de eu ter poucos seguidores, é uma coisa que você se sente um pouco invadido, então é uma coisa bem invasiva mesmo, é bem complicado, é bem ruim. Essa jovem, que prefere não se identificar, passou pelo mesmo problema. Os hackers tentaram acionar o maior número possível de conhecidos para caírem no golpe. Eu estava mexendo no celular, aí do nada eu fui deslogada da minha conta. Não sei dizer como isso aconteceu, porque eu não cliquei em nada. Você investia um tanto de dinheiro, tinha várias opções, eram 100 reais, 150, e eles garantiam o retorno imediato do dinheiro investido. Eu fiquei no meio deles pegarem mais informações minhas, tipo, coisas de fotos, dados de contato, e acessando outras coisas, de bancos, essas coisas assim. Para tentar afastar os criminosos, os aplicativos têm apostado cada vez mais em medidas de controle e privacidade. Uma das alternativas é ativar a autenticação em duas etapas, que fica na aba de segurança. Dessa forma, você precisa autorizar o login à sua conta em qualquer dispositivo. Eu vou tentar trazer dicas bastante simples, mas a primeira delas seria a verificação em duas etapas. A segunda delas é para que a gente tenha o hábito de usar senhas fortes, letras maiúsculas, minúsculas, dígitos, números e símbolos. Uma outra dica é que a gente não use a mesma senha para todas as plataformas. Outra coisa muito importante é que a gente troque a senha com frequência, 30, 60 ou no máximo 90 dias. E por último, mas não menos importante, uma dica inclusive bastante antiga, que a gente já ouvia dos nossos pais, é não conversar com estranho. O especialista em tecnologia alerta que os crimes não se limitam aos hackers de contas. Segundo ele, o ambiente digital exige tanta atenção quanto físico. Existe sim uma incidência bastante grande, eu diria talvez até mesmo uma migração do crime físico para o virtual, né? Em função, obviamente, da dificuldade que existe para você conseguir localizar o criminoso. Se a gente parar para pensar, a única barreira é que ele esteja conectado. Outros golpes que têm se tornado bastante comuns, também bastante frequentes nos últimos tempos, são aqueles boletos falsos, né? Em que você já tem aquelas datas de pagamento que são amplamente conhecidas, como IPVA e IPTU. E aquela chantagem que está ocorrendo muito também, que são alguns criminosos cibernéticos apontando que conseguiram capturar dados, ou contas, ou senhas. Acessar o nosso webcam e muitas vezes, aliás, quase em todas as vezes, isso é uma falácia, só uma ameaça. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. Para falar mais sobre esse assunto, está conosco aqui no nosso núcleo de jornalismo o advogado, doutor Ricardo Sobral. Doutor Sobral, como nós vimos aí na reportagem, então, esse tipo de golpe tem se tornado cada vez mais comum. Nesse caso, o autor pode responder criminalmente, doutor? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos os telespectadores. O Código Penal já abarca quase que a totalidade desses crimes, né? Crime contra a honra, extorsão, quando pega uma determinada imagem ou vídeo e pede dinheiro para não publicar. Ou crimes de estelionato, que são essas... Obtenção de vantagem mediante essas fraudes, já estão previstos no Código Penal. E o autor, sem dúvida nenhuma, responde por eles, inclusive podendo ser preso, além das condenações, a devolução do dinheiro que foi fraudado. Agora, o especialista aí na reportagem, tecnologia, alerta que já existem diversos tipos de golpes aí nesse ambiente virtual. A legislação tem se atualizado conforme esse ritmo, doutor, ou não? Precisa passar por uma atualização? Olha, a legislação tem se atualizado. Vamos, por exemplo, no crime de estelionato. Dentro do artigo 171 do Código Penal, já existe uma figura de majoração de pena para os crimes cometidos através de redes sociais. Existem também leis específicas para crimes tipicamente virtuais, como, por exemplo, a criptografia de um banco de dados. Então, a legislação responde, talvez não da forma tão rápida quanto os criminosos evoluem, mas há hoje uma legislação robusta suficiente para atacar a imensa maioria dos crimes. Quando a gente fala nas redes sociais e nas plataformas online onde esses golpes têm acontecido, dá para exigir também mais mecanismos de segurança, né, doutor? Olha, as grandes plataformas vão buscando ferramentas cada vez mais robustas para combater o crime. Então, essa autentificação de dois fatores é uma que reduz em muito. Mas o que a gente fala também é assim, olha, o usuário tome muito cuidado, não caia em algo que vai te dar dinheiro rapidamente, não cumpre nada pela metade do preço e não acredite em qualquer pedido de transferência sem falar com a pessoa. Pode ser mãe, irmão, tio, não acredite em mensagem de aplicativo. Esses são sempre os maiores indícios que o usuário deve, em conjunto com as plataformas, ter a precaução para evitar o golpe. É, essa autenticação em dois fatores que o senhor mencionou é importantíssima, né? Tem, inclusive, e é bom o pessoal fazer no WhatsApp, Instagram, Facebook, principalmente, né? Doutor, além de registrar o boletim de ocorrência, a vítima pode fazer mais alguma coisa? Uma saída é que tão logo perceba que foi deslogada ou alguém comunica uma mensagem pedindo dinheiro, é que utilize das redes sociais que sobrou para comunicar todos os seus amigos imediatamente que está sendo vítima de uma fraude. E se ela estiver sem acesso ao aplicativo, à conta, peça aos amigos, àqueles mais próximos, aos familiares que compartilham do mesmo núcleo para comunicar nas redes sociais e nos aplicativos de mensagem, principalmente no WhatsApp, a todos os conhecidos mais próximos, falando assim, olha, não transfiram, não façam nada porque o celular dele foi vítima de uma invasão. Bem, um dos entrevistados aí nessa reportagem teve a conta da rede social dele invadida, até hoje ele não conseguiu, o pessoal continua usando foto dele ali e tal, ele tem até medo, talvez, de ser agredido na rua por alguém que acredite ser ele, né? Na realidade, esse golpista. Ou seja, é um crime que vai além desse ambiente virtual, né, doutor? Rapidamente, por gentileza. A maioria dos crimes, eles acontecem de forma real, a pessoa perde dinheiro, perde sua foto, perde sua imagem. O ambiente virtual é só a ferramenta para o cometimento desse crime e os danos são severos e, às vezes, de consequência, muito longas. Doutor Ricardo Sobral, advogado, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua presença aqui, doutor. Grande abraço. Eu que agradeço, abraço. Obrigado.